O que o senhor achou do decreto das armas assinado pelo presidente Bolsonaro? Isso não é bom. Um decreto do presidente da república liberar armas para políticos, jornalistas e outros setores da vida nacional, inclusive guardas de trânsito. Eu acho que nós temos que ter um certo cuidado para que esta relação não se amplie cada vez mais para a violência. Então esse decreto, quando estabelece que armas de uso exclusivo do exército, das forças armadas, seja destinada a políticos, jornalistas e outras figuras que não tem nada a ver com a segurança pública. Tem a ver com o poder de polícia, o que não é segurança pública no sentido de usar armas. Usar armas significa dizer que isto atenta contra a paz, contra aqueles que querem o direito à vida. Acaba prejudicando a segurança pública. Não tenho dúvida. Onde existe uma arma, há tendência natural de que haja mais crime, mais violência. Então não posso de forma alguma concordar com um decreto como este. E muita gente sorrindo e fazendo sinal de arma no Palácio do Planalto. Vamos estabelecer a boa discussão pela paz, pelo sentimento da relação que deve existir e políticas públicas eficientes para que a nossa polícia seja bem armada, preparada, qualificada e bem paga.